Música Ontem à tarde, socorristas do SAMU foram deslocados a atender uma queda de bicicleta na rua Curitiba, nos fundos do ginásio Alrudão. Segundo informações, dois garotos seguiam pela rua na mesma bicicleta. Próximo à lombada, o rapaz que estava nos apoios de trás pulou do veículo em movimento. Ao alcançar o asfalto, o adolescente perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça contra o chão. Um bombeiro comunitário prestou os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU. O garoto precisou ser encaminhado ao hospital com suspeita de fratura no nariz. O outro adolescente, que conduzia a bicicleta, não se feriu, uma vez que permaneceu equilibrado.